Inside Ok Ok, primeiro de 2019! Feliz Ano Novo para todo mundo! Até quando pode se dar Feliz Ano Novo? Porque já tá bem na segunda semana de janeiro, mas vou continuar dando Feliz Ano Novo até quando eu quiser, pode ser até julho! E quero desejar muito Thank You Next pra gente, muito R9 pra gente, muito Norman fucking Rockwell, e é dela que vamos falar primeiro, aqui hoje nesse Inside Ok Ok, Lana Del Rey! Na noite de terça-feira, Lana Del Rey lançou a sua pepita musical, mais uma faixa de Norman fucking Rockwell, chamada Hope is a dangerous thing for a woman like me to have, but I have it! Que as pessoas estão chamando aí pelas ruas de Hope is a dangerous blá 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 have it! E Lana Del Rey já deixou claro ali no Statement, que acompanhou o lançamento da música, que todas as músicas que ela lançou até agora, que ela apresentou para os fãs, são fan tracks! Oh, mas o que seriam fan tracks? Quer dizer que são músicas que ela está divulgando para os fãs, e que não serão necessariamente singles, e se forem singles, não necessariamente vão ter clipes! E se tiverem clipes? Não, mentira! É que não vai ser single, ela não sabe ainda qual vai ser o single, então está soltando umas músicas aleatórias para a gente! Obrigada, Lana Del Rey! Essa música já tinha sido divulgada por Lana Del Rey, um trechinho ali em seu Instagram, porém com o nome de Sylvia Plath. E aí tinha um trechinho lá da música, e ela cantando e tal, super Lana Del Rey, super superlinha, e aí ela mudou para esse livro de nome de música. E muitos fãs não gostaram da foto do single! Hope is a dangerous thing, barabara, barabara, have it! Por quê? Acharam uma selfie preguiçosa, aí Lana Del Rey foi lá, clucked! E já mandou para os outros? O que você está fazendo agora o Kanye West, que está indo para a festa de lançamento, e tira uma foto e fala, ah, essa é a capa? Porque eu sou easy, mother fuck! Que isso, Lana Del Rey? Mas, pessoas muito perspicazes perceberam que a foto de Lana Del Rey, na verdade, é uma homenagem à poeta americana Sylvia Plath, que é citada na música Hope is a dangerous thing, tararararararararararave it! Porque essa era a pose dela favorita, assim, sim, porque a escritora americana já fazia selfies naquela época, só que era conhecido como autorretrato. Eu acho que Lana Del Rey escolheu esse título tão grande, tão descritivo para essa sua música, ao invés de simplesmente Sylvia Plath, porque ela está nas vibes de poesia, que a gente sabe. Ela disse que junto com o Norman fucking Rockwell, ela vai lançar um livro de poesia. E até eu falei no Inside Ok Ok, Lana, lança uma tiragem grande para os seus fãs do Brasil, do mundo inteiro, não fica pondo em bookshop hipster, só para o pessoalzinho, meio feito a mão, não! Faz um negócio de larga escala que a gente quer te ler, querida. E ela disse que vai lançar junto com o disco Norman fucking Rockwell. E o livro já tem nome, é Violet Bent Backwards Over the Grass. Vocês estão sentindo a vibe? É uma vibe poesia em que Lana Del Rey está mergulhada agora. E a Lana Del Rey também escreveu num post que ela fez no Instagram, que ela já deletou, que ela vai cancelar algumas de suas apresentações, porque ela não explicou por quê. Falou, ah, não vou conseguir cumprir essa obrigação, e aí os fãs já foram lá, e viram que algumas datas da turnê, ou dos shows que ela ia fazer subsequentemente, foram canceladas mesmo. Por que será que Lana Del Rey cancelou esses shows? Fica aí essa pensada. E hope is a dangerous thing for a woman but I have it. Tem uma letra bem boa. Ela diz que talvez não se estressasse tanto se ela não estivesse sendo testada como aquelas debutantes com milhas de vestido rosa sorrindo de salto em iates brancos. E ela ainda fala, but I'm not that. I'm not that. A gente sabe que você não é assim. Não é biscoiteira, não é Miss de barquinho dos outros, não, Lana Del Rey. Então vamos esperar esse Normal Fucking Rockwell, um dos álbuns mais aguardados de 2019, junto com Thank You Next, junto com Rihanna, que eu já falei, junto com Masochism, da Sky Ferreira. O que mais, hein? Quais álbuns vocês estão ansiosos pra ouvir em 2019? Escreve aí nos comentários que eu quero saber o que vocês estão querendo ouvir. Vamos pro próximo assunto. Falando em cancelamento, Britney Spears acabou de cancelar as 32 apresentações que ela faria em Las Vegas, a sua mais nova residência, Domination. E ela teve um motivo não muito feliz pra fazer isso, como eu acho que todas as pessoas que cancelam shows não tem um bom motivo, né? Não é tipo, ah, vou ficar aqui que minha amiga veio visitar, kkkk, não. Mas é pela saúde de seu pai, James Spears, que tá doente, não sei o que James Spears tem, mas ele tá com problemas de saúde há algum tempo. No comunicado publicado no site de Britney Spears, no site oficial, tava dizendo lá que ia rolar um hiato por tempo indefinido. Eu não gosto da palavra hiato. Vocês devem saber bem porquê, né? Coffee, coffee, One Direction, coffee, coffee. Coffee, coffee, Harmony, coffee, coffee. Depois aí chegaram e falaram, ah, acabou mesmo. Não gosto desse treco de hiato. Porém, tem mais coisas, mais infos nessa história desse cancelamento da Domination Tour. Segundo a Variety, a Britney Spears estava trabalhando em seu mais novo álbum. E aí ela, prrr, congelou tudo. Quer dizer, 100 álbum novo de Britney Spears pra gente pelos próximos tralala anos, né? Vai saber quanto tempo a Britney Spears vai tirar pra descansar e pra olhar o seu pai. Mas sabe que eu acho que ela tem razão de tirar esse tempo pra ela mesma, pra cuidar do pai dela, etc. Porque no final do documentário Britney for the Record fica muito claro que ela sente um pouco que ela perdeu o contato com a família durante a adolescência, que ela só viajava, só fazia turnê, e malhando, e pá, 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 revista e filme, não sei o quê, não sei o quê. E eu senti que ela queria realmente ter uma família não só com os filhos, mas que ela queria ter mais contato com a própria família. Já é milionária, tá cheia da grana, ela tem que aproveitar a vida, a Britney sofreu muito. Então nós fãs podemos esperar mais um pouquinho por um álbum, por mais uma residência em Vegas, por mais uma tour. A gente espera, pode deixar, tá, Britney? Também nessa matéria da revista Variety, o empresário da Britney Spears, o agente Larry Rudolph, disse que o hiato de Britney é por tempo indefinido e tudo vai depender da saúde de James Spears. Vamos ter que esperar mesmo. Bora falar de Kendall Jenner. Pessoal, rolou uma coisa que eu só posso chamar de ridícula. A Kendall Jenner gravou um vídeo e a Momager, Kris Jenner, postou em seu Instagram. Kendall Jenner, no fundo, super parecido com esse, aliás, dizendo, olha, quando eu tinha 14 anos eu não conseguia atingir tantas pessoas quanto eu consigo agora, mas agora eu quero dizer que eu sou muito normal, eu já passei por várias coisas e que eu consigo me conectar com você. E na legenda, Kris Jenner dizia, nossa, no domingo à noite, Kendall vai fazer uma super revelação bombástica de uma de suas histórias mais cruas até hoje. Fique ligado, it's very moving, blá blá blá, aquelas coisas, né? Tipo, nossa, você vai rir, chorar, vai se emocionar com a revelação de Kendall Jenner. Tá bom, né? O que eu pensei? Domingo, Kendall Jenner vai fazer essa revelação aí. Como eu sei que ela sofre de paralisia do sono? Achei que tivesse alguma coisa a ver com isso. Achei também que tivesse alguma coisa com o fato de que ela tem ansiedade. Bom, ela vai falar aí sobre alguns episódios que ela teve, que devem ter sido super difíceis, nos quais as pessoas podem se conectar, certo? Não completamente errado. Ela disse nesse grande reveal que aos 14 anos ela teve tan-tan, acne. Nossa, não acredito que Kendall Jenner teve acne. Tipo, eu tô com acne agora, tem uma espinha aqui. E ela foi fotografada no Golden Globes do ano passado com alguns spots ali de acne no rosto como várias pessoas. Mas essa história tão crua segundo o Kris Jenner que Kendall Jenner revelou no domingo sobre ter acne não era só uma história aleatória. Óbvio que estava ligada a uma marca, uma marca chamada Proactive. Kendall Jenner agora é a garota propaganda da Proactive. Então assim, é um patrocínio. Então assim, aí você vai no Golden Globes, tira uma foto com acne e as pessoas falam que Kendall Jenner estava com acne. Aí o que ela faz? Vai lá e transforma todas as críticas num patrocínio milionário. Porém, ela não contava com uma coisa muito legal que o ser humano tem que chama memória. E a memória do pessoal resgatou uma entrevista que Kylie Jenner deu ao New York Times em 2015 contando um pouco sobre sua vida, seu lifestyle, lá lá lá. E nessa entrevista ela comentava que quem curou o problema sério de acne de Kendall Jenner foi a dermatologista dela de Beverly Hills, Christy Kidd. Ninguém falou nada de Proactive. E teve uma segunda vez também em 2015 que a Kylie Jenner falou sobre a acne da irmã e ela disse que foi a dermatologista de Beverly Hills que ela é tipo uma curandeira milagrosa. Ah, você pensa que Kris Jenner e suas filhas dão ponto sem nó? Não, 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 não. O BuzzFeed, Eua, entrou em contato ali com uma spokesperson da Kendall Jenner e da família Kardashian que disse o seguinte, no vídeo lá que a Kendall fez a revelação que ela tinha acne ela usou a palavra cleared, tipo o Proactive limpou a minha pele e ela nunca disse curou a minha pele quem curou quem cura as pessoas é o médico. Bravo! Parabéns spokesperson das Kardashian mas assim, ninguém vai comprar isso, né? Pelo amor de Deus. Kendall, só quero te dizer uma coisa que eu sei que você tá assistindo esse vídeo obviamente, claro, com certeza. Você não pode assustar a gente desse jeito. Eu achei que você tinha sofrido algum tipo de violência aos 14 anos ou que você teve sérios problemas de doença mental alguma coisa ansiedade, etc. Transtornos psicológicos e que as pessoas iam realmente poder ver em você um modelo e você vem e me fala que tava com acne? Meu Deus! E sua mãe ainda fala que é uma coisa que é uma história crua? Chega desse papelão, Kendall Jenner. Então, ó, vamos ficar esperando pela próxima grande revelação Kardashian que, né? Kim Kardashian já tá grávida do quarto filho via surrogate. Aí teve uma bombástica revelação da Kendall. Kendall, acho que você tem que ficar grávida igual a Kylie, assim. Porque as irmãs tão entregando bastante notícia de tabloide. Você não vem com essa de acne ainda pago pelo Proactive, não. Semana que vem eu volto com mais novidades, mais declarações que não fazem sentido. Tchau! Tchau!